Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem? Quero que vocês sejam bem-vindos ao meu canal, trago para vocês mais um vídeo de decoração, assisto até o final para vocês verem o resultado, como que ficou. O tema é o da Vandinha, é um bolo 15x10, 1,5 kg massa de chocolate e recheio de brigadeiro tradicional. O corante que eu usei na parte de baixo é o super preto da Fab, eu deixei ele um cinza escuro, tá? Como vocês podem ver, e o de cima é a cor violeta da Fab também. Coloquei algumas gotinhas para ficar nessa cor, vocês vão ver o porquê, eu não queria que ele ficasse tão escuro. A minha cliente mandou, a inspiração era um bolo todo liso, tá? Então não teve textura de espátula, e eu não precisava deixar ele tão lisinho, porque eu tenho muita dificuldade de deixar ele lisinho demais, porque a maioria dos bolos que eu trabalho é mais com espátula de textura. Aí eu tô tirando todo o excesso da quina do meu bolo, porque subiu demais, como vocês podem ver, porque eu coloquei chantilly demais. E nessa hora eu tô limpando o prato do meu bolo, porque desceu bastante chantilly preto. Eu tô usando o pó aveludado azul, o pó aveludado rosa, e o glitter da Mago, cor violeta, tá? Ali no meu potinho, eu coloquei um pouco de leitininho. Vocês vão ver como que ficou lindo, lindo demais, essa combinação de cores, sabe? Do pó aveludado, o glitter. A primeira vez que eu trabalho com leitininho, eu nunca tinha trabalhado. Eu tava bem apreensiva, eu não sei como que iria ficar, mas vocês vão ver o resultado que ficou a coisa mais linda. Gente, eu vou confessar um algo pra vocês. Mas voou glitter pra tudo quanto é lado. Olha o tanto de leitininho que sobe. Parece um pó, né? Mas na verdade é um pó do leitininho, que sobe demais. Subiu demais. A minha mesa ficou um caos. Pode ver a bailarina como que tá. Porque a cor é uma cor bem forte, né? O glitter, o pó aveludado azul, também com o leitininho. Nossa, eu amei trabalhar. Fica assim muito perfeito, como vocês podem ver. Aí já tava no final, eu já tava finalizando. Pelo vídeo parece que ficou algumas falhas, né? Mas pessoalmente não ficou nenhuma falha. É só pelo vídeo mesmo. E vocês acham que o meu bolo está torto. Não é o meu bolo, meu bolo tava retinho. É o meu celular. Eu coloquei no tripé e eu não vi que o tripé balançou na hora que eu mexi na mesa. Então acabou entortando o meu celular, tá? Fica tranquilo que não é o bolo que tá torto. Que ele tá um pouco pra baixo. Vendo agora pelo vídeo que eu tô editando pra vocês. Por isso que eu tô falando que não tá torto. Porque na hora que eu editei eu falei Mas meu Deus, eu até corri na minha geladeira pra ver se o bolo tava torto. Mas não tá não. Olha que lindo que ficou. Esse bolo. Eu amei demais de trabalhar. Foi um bolo super rápido de fazer. Achei que eu ia demorar. Mas não demorou. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.